Esse aqui é o pigmento Prata Neon da Aldrin Casati, tá gente? Olha, é o que? É um pigmento azulado, mas que reflete partículas de pigmentos prata, tá? Como vocês podem ver aí na imagem, tá bom? Vou mostrar a aplicação também desse produto aqui na pele. Vocês percebem aí a diferença, ou se há ou não há diferença de acordo com a luz na aplicação desse produto. Então, esse aqui é o Prata Neon da Aldrin Casati, ó. Vocês podem ver aqui, apliquei com pincelzinho molhado, pra vocês perceberem a diferença do produto. Eu vou aplicar ele seco, sem molhar o pincel, pra mostrar também a diferença. Primeiro esse aqui, tá? Olha só, que beleza desse produto. Então, eu voltei aqui com pigmento Prata Neon, aplicado com pincel seco, tá? Ao lado desse aqui que eu apliquei com pincel molhado, tá bom? E olha só, até passei o dedo nesse da esquerda, pra perceber a mudança de se ele muda ou brilha, alguma coisa assim. E eu percebi que ele brilha muito, um tom azulado aí, quando você passa o dedo, fica nesse tom aqui, ó, do lado direito. Tá bom? Então, esse aqui foi o Prata Neon da Aldrin Casati. Mais de pertinho, pra vocês verem o brilho. E é isso aí.